Boa noite a todos. Nesse momento, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que tem 90 anos, completa 21 anos, 91 anos dia 21, dia 24 de maio, só pode parabenizar nosso irmão mais novo, Conselho de Aula de Medicina, nesse momento, completando 70 anos. E, como disse o Dr. Gerson, as três entidades do Rio Grande do Sul, duas, quatro, uma academia, estão irmanadas, cada uma dentro da sua cooperativa, no sentido de defender o médico e a medicina do Rio Grande do Sul. Vida longa ao Cremet, vida longa ao RICS e vida longa ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos.